Música Um prazer, uma honra receber o Empreenda Rápido no nosso município, uma parceria do Escritório Regional de Bauru com a nossa Prefeitura Municipal, hoje recebendo aqui o nosso público para formalização, orientação e crédito nesse programa de empreendedorismo que já está sendo considerado um dos maiores do Brasil. E a gente está muito feliz de poder contar com tantos parceiros locais, fazendo atendimento, palestras, a abertura institucional com a presença da diretoria do SEBRAE, também aqui dos nossos secretários, dos nossos parceiros e a gente fica muito feliz de saber que o Brasil, que é um país movido pela micro e pequena empresa, tem aqui em Bauru um grande número de empreendedores, todos aqui já a postos para receber esse dia de orientação. Bem-vindos todos ao Empreenda Rápido Bauru. Porque eu fazia assim, artesanalmente, aí eu precisava expandir a minha atividade, aí eu procurei o SEBRAE para me profissionalizar. Como eu estou expandindo a minha empresa, então eu preciso comprar equipamentos maiores, então eu vou comprar uma máquina industrial e outros equipamentos para me adequar ao mercado. Foi muito importante, porque onde eu consegui me profissionalizar, e o SEBRAE, a parte financeira também ajudou muito. O Empreenda Rápido é uma das grandes apostas do governo para fomentar o empreendedorismo no estado de São Paulo, para melhorar essa crise aí do desemprego, que é grande aqui no estado de São Paulo. E é uma construção aí a quatro mãos, é uma parceria do governo de São Paulo com o SEBRAE. O SEBRAE entra com toda a sua experiência em empreendedorismo e com a sua capilaridade, porque está presente em praticamente quase todos os municípios do estado de São Paulo. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico entra com a qualificação técnica, através do Paula Souza, entra com o Banco do Povo, com o microcrédito para o empreendedor e para a empreendedora, e entra também com a Juscesso, com a desburocratização, com a formalização. Em relação aqui para a região de Bauru, nós estamos aí, essa já é a décima versão do Empreenda Rápido no interior de São Paulo. Nós estamos rodando o estado de São Paulo. Esse ano nós vamos completar 22 versões de Empreenda Rápido no interior de São Paulo. E isso vai ter continuidade nos anos seguintes aí do governo. Isso é extremamente importante para que a gente possa operacionalizar essa política de fomento ao empreendedorismo. Empreendedorismo Através do Sebrae, o Empreendedor Juro Zero, eu fui beneficiado com um valor de 10 mil reais, a qual eu vou assinar hoje, né? E pelos cursos do Sebrae, isso abriu bastante as portas e a minha visão de empreendedor, ao qual eu estou vendo aí no meu segmento um crescimento muito grande aí, né? A visão da gente aumenta muito, né? E para ser um grande empreendedor, recomendo e façam os cursos do Sebrae mesmo. O Empreenda Rápido está aqui em Bauru hoje. Faz parte de uma caravana onde o Sebrae participa intensamente junto com o governo do estado. Aqui em Bauru com o Wilson, o nosso gerente regional, e que faz toda a diferença para você, empresário, para você que tem seu negócio, para você que quer se formalizar. Aproveite essa oportunidade. Capacitação, treinamento e financiamento. Tudo isso para você poder ganhar dinheiro, se sustentar, sustentar sua família, empregar mais. É isso que o Brasil precisa, andar para frente, crescer. E isso se faz através dos negócios, dos pequenos negócios com grandes empresários como você. O Empreenda Rápido, junto com o Sebrae e todos os parceiros aqui presentes, para realmente levar cada vez mais capacitação, capacitação e gestão, para que o empresário melhore cada vez mais a administração do seu negócio, capte cada vez mais crédito para também investir e a partir daí desenvolver o seu empreendimento, trabalhar a questão de mercado, que hoje é tão importante, e dessa maneira contribuindo diretamente na geração de emprego, na geração de renda, que nós acreditamos realmente ser o grande caminho do nosso Estado, do nosso país. Então, poderia deixar também de agradecer a Prefeitura, Prefeito Gazeta, em nome da nossa querida Aline, que não mediu esforços para que esse evento, hoje em Bauru, fosse um sucesso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto